Explica pra mim, Dandara, o que é a tua síndrome exatamente? Então, eu nasci com uma síndrome rara, chamada síndrome de Berber-C. Eu fui a primeira no Brasil e a terceira no mundo, constatadas pela medicina, até essa síndrome. E quando eu nasci era algo muito novo, né? Não tinha ninguém no Brasil. Então, tipo, eu fiquei isolada numa sala quando eu nasci, né? Porque não sabiam o que eu tinha, não sabia se era algo contagioso. O meu sangue, o sangue dos meus pais foi mandado pra fora do Brasil pra poder ser estudado, porque no Brasil não tinha ninguém, né? Então, não sabiam o que era. Foram descobrir o que eu tinha, eu tinha quatro meses de vida. Então, tipo, eu fiquei internada no hospital até os quatro meses. Aí começaram a me estudar, começaram... Eu literalmente virei um robozinho nas mãos dos médicos, né? Porque é algo novo, né? Há 23 anos atrás não tinha tanto estudo quanto tem hoje em dia. Então, eu literalmente virei uma enciclopédia na mão deles. Até hoje, né? Até hoje, só que hoje, como tem mais estudos, como tem mais pessoas com essa síndrome, eu acho que eles esqueceram um pouquinho de mim, graças a Deus. Você já encontrou outras pessoas que têm a mesma síndrome? Pessoalmente, não. Tá. Mas pela internet. Depois, eu achei isso muito legal. Porque depois que eu me expus na internet, se eu não me engano, veio quatro pessoas atrás de mim, pedindo ajuda, pedindo pra ver com os meus médicos, porque tem um lugar que não tem tanto estudo, né? Veio uma mãe que tem um filho com a mesma síndrome, que é pequenininho, pedindo ajuda de como expor ele pra sociedade. Eu achei isso muito legal. Porque, tipo, até então, só tinham 12 casos no mundo inteiro, né? Constatados. Sim. E depois que eu me expus, foi aparecendo mais e mais, acho que hoje, constatado, já tem uns 22 casos. Depois que eu achei isso muito legal. E, tipo, é algo novo, né, pras pessoas. E eu ter aberto as portas pra que pessoas com a mesma deficiência que eu vejam que não é um bicho de sete cabeças. E por isso que eu queria conversar com você, eu achei o negócio de você fazer o teu TikTok muito legal. Eu te perguntei o que é a tua síndrome, mas, por exemplo, eu já estudei, eu fui ver o que que era. Eu fiquei curioso, eu gostei muito do conteúdo que você fazia. E de colocar, cara, eu imaginava que, de alguma maneira, isso seria inspirador pra quem te assiste. Sim, eu achei muito legal. Porque, por muitas das vezes, eu li muitas coisas, tipo, pessoas tentando me ofender, tentando me colocar pra baixo. E eu pensava, meu, será que a minha saúde mental vale a pena passar por essas coisas, ouvir essas coisas? Só que eu já passei por tanta coisa que, se a gente for parar pra contar tudo que eu já passei, a gente vai ficar aqui até semana que vem. Imagina. E, tipo, não vai ser pessoas me chamando, ah, cu, caim, bruxa, não vai ser isso que vai me colocar pra baixo. É claro, eu tenho 23 anos e há 23 anos eu trabalho o meu psicológico pra isso. E eu fico muito chateada com as pessoas que fazem esse tipo de bullying, esse tipo de preconceito virtual. Tanto virtual quanto pessoalmente, né, contei o caso do meu instrutor. Que, assim, eu tenho o psicológico preparado, mas tem gente que não tem. Então, tipo, uma palavra pode acabar destruindo o psicológico da pessoa ao ponto dela entrar num nível de depressão ou até um possível suicídio.